Você vai aprender agora o simples que funciona no gráfico, cara. O feijão com arroz ali, que você tá ligado, que é aplicado da forma correta, funciona. Sim, você vai aprender finalmente a lucrar com suporte e resistência, com os filtros corretos, gatilhos corretos e análise correta, beleza? Então, se você já curtiu esse vídeo, já deixa o seu likezão aqui, se inscreve no canal. Muita gente tá começando a assistir meus vídeos aqui, porque tá chegando meus vídeos pra mais pessoas. E essas pessoas não estão se inscrevendo no meu canal, cara. Se inscreve aqui, que eu tô trazendo conteúdo pra você todo dia, vídeo todo dia, live de segunda a sexta, 8 horas da noite sempre, beleza? Então é isso, vamos que vamos, sem mais delongas, começar o vídeo, bora! Bom, como você tá vendo aqui, a corretora que a gente vai tá utilizando, beleza? É a Ebinex, tá? Pra você que não conhece a Ebinex, você não tá assistindo nenhum vídeo que eu tô postando, então eu já recomendo pra você começar a assistir. Mas, cara, ela tá sendo a melhor do mercado. 90% de pé alto fixo, trader contra trader, quase esse carinha aqui é o order book, não é trader contra corretora, não tem manipulação gráfica, com o mesmo gráfico que aparece no TradingView, na Binance, e tem muito ponto positivo, cara. Não tem limitação de conta, bloqueio de conta. Primeiro link da descrição pra você criar sua conta e conseguir aplicar essa estratégia e vários outros que eu tô postando aqui, beleza? Vamos que vamos. Bom, já vou mostrar aqui pra vocês como que você vai fazer a marcação, cara. É bem simples. Primeiro, você vai clicar nessa ferramenta aqui, linha horizontal, fechou? Show de bola. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma lateralização do preço. O que é uma lateralização do preço, Macedo? É quando o preço acaba o tempo todo aqui formando toques em topos e fundos no mesmo nível. Então acaba fazendo uma lateralização. Ou seja, não tá numa impulsão de alta nem numa impulsão de queda. Ele tá lateralizado, beleza? Na mesma região. Então nesse caso aqui, é um exemplo de lateralização que vamos ver se dá pra encontrar uma boa região aqui de suporte, né? Ou de resistência. Então vamos lá. O preço começou subindo aqui dessa alta, beleza? Tava fazendo o tempo todo essa impulsão de alta, né? Teve também uma impulsão de alta aqui, teve uma leve correção, impulsão de alta. Então aqui o preço não tava lateralizado. Então a primeira dica é procure uma lateralização do preço ou espere por uma, né? Pra você conseguir operar da melhor forma o suporte e resistência. Então vamos lá. Acompanhando aqui, vamos supor que a gente tá acompanhando o gráfico aqui no ao vivo, tá? Então, por exemplo, o tempo foi passando aqui, você opa, deixou um topo. Deixa sua marcaçãozinha aqui no topo, beleza? Eu recomendo traçar no pavio, tá? Aqui deixou um fundinho. Então eu vou deixar aqui marcado nesse fundo também. Deixou outro fundo daqui. Só que nesse caso daqui, eu já não acho tão interessante, tá? Esse fundo aqui. Por quê? Aconteceram só duas velas pro próximo toque. Eu sempre falo pra todo mundo que me segue que um bom toque nunca é uma sequência do outro, né? Primeiro toque numa região, depois a região oposta. E o próximo toque teria que ser já na região oposta. Subiu aqui só, vou de velha e desceu de novo. Eu considero isso daqui até uma região de toque só, beleza? Não acho muito interessante você considerar aqui dois toques. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, voltando aqui pra nossa pontagem aqui dos toques. Temos aqui o primeiro toque nessa resistência aqui, né? A futura resistência, porque ainda por enquanto é só um topo aqui. Só com zero resistência a partir do segundo toque, que é isso que você vai procurar. Primeiro toque aqui da região de fundo. Agora vem aqui o quê, ó? O segundo toque na resistência. Aqui já é o terceiro toque. Por quê? Aconteceu aqui, ó? Três velas antes. Aí já começa a mudar um pouco e desceu bastante até o meio aqui dessa lateralização. É muito importante até onde o preço vai também pra voltar com mais um toque na região, sem testar a região oposta. Tá bom? Então aqui eu já considero aqui o terceiro toque. Beleza. Esse quarto toque aqui eu não pegaria. Por quê? Basicamente teve aqui o que a gente chama aqui de fundo ascendente. Então pensa comigo, cara. Se o preço ele tá o tempo todo formando toque na mesma região, deixa eu aumentar isso daqui, na mesma região e o fundo dele tá cada vez subindo, você concorda que o preço ele tá afunilando? Então por mais tentado vitória aqui, eu não teria entrado com essa venda daqui, beleza? E nem com essa daqui. Por quê? Esse fundo aqui também é um fundo ascendente em relação a esse último fundo. Então o tempo todo quando você vai operar uma resistência, você tem que tá olhando como é que tá a movimentação dos fundos, cara. Então por exemplo, se tem uma lateralização aqui, o ideal é que o preço ele busque o fundo no mesmo nível pra você pegar a sua operação. E não que ele esteja o tempo todo formando fundos ascendente pra você pegar a sua operação. Aqui não vale a pena, beleza? Então show de bola. Então você já entendeu que eu não pegaria essa entrada aqui. Porém, essa daqui eu já poderia pegar. Por quê? Vai ser o terceiro toque, certo? Dessa região de suporte, ó. Primeiro toque. Segundo toque. Aqui vai ser o terceiro toque. A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês é que, cara, depois de você encontrar uma boa região de lateralização, você, consequentemente, vai ter encontrado uma região com pelo menos dois toques no suporte e dois toques na resistência. É a partir daí que é considerado suporte e resistência, inclusive, né? Senão são só topos e fundos, né? Com um toque só. Então você vai esperar ter dois toques no topo, dois toques no fundo. Aí você pode pegar posteriormente a isso, o terceiro toque na resistência ou o terceiro toque no suporte, tá? Eu recomendo você pegar no máximo até o quarto toque. Ou seja, depois de dois toques nos fundos e dois toques nos topos, você tem quatro oportunidades de buscar um take, né? Ou você pode até surfar essas quatro oportunidades se for uma boa lateralização. Lembrando desse filtro que eu acabei de comentar com vocês, que é em relação aos fundos quando você vai pegar uma resistência. E se você for parar de forma contrária, vai ser o mesmo filtro pro fundo. Só que, por exemplo, ó. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Vamos lá. Você quer pegar aqui o seu terceiro toque, certo? Porque aqui foi o primeiro, aqui foi o segundo. E já aconteceu aqui, pelo menos, os dois toques dos topos. Então você pode pegar esse terceiro toque nesse suporte. O que você vai analisar pra fazer essa entrada aqui? Vamos supor que você não viu que isso aqui ia acontecer ainda, né? Obviamente, porque você estaria entrando aqui. Então o que você teria analisado? Antes desse toque daqui, qual foi o topo? O último topo foi esse daqui, concorda? Foi esse daqui. E esse topo, ele tá no mesmo nível dos topos anteriores? Está no mesmo nível dos topos anteriores. Então dá pra entrar nessa operação daqui, beleza? O que não daria, por exemplo... Então vamos lá. Vamos desenhar aqui pra você entender um pouco melhor, cara. Basicamente, qual é uma movimentação que você não tá procurando pra pegar numa região de suporte? Nós temos aqui o primeiro toque, o segundo toque. Então a gente tá esperando o terceiro toque nessa região de suporte. Só que o que o preço ele fez? Em vez de ele buscar aqui o mesmo nível do último topo, ele parou aqui e já desceu pra buscar de novo. Você vai entrar aqui no terceiro toque? Não. Por quê? Formou aqui o que a gente chama aqui de topo descendente. Ou seja, um topo abaixo do outro. Dá até pra traçar uma LTB. Então aqui nesse caso tá funilando pra baixo o preço. Então a qualquer momento vai acontecer o rompimento dessa região de suporte. Então você vai ficar de fora disso, beleza? Então recapitulando. Essa questão de você entender o fundo e o topo é muito importante, cara. Pode ser um pouco complicado pra quem tá começando agora no mercado. Mas preste atenção, revisa aqui os vídeos que eu tô fazendo, beleza? Que eu tenho certeza que você vai aprender. Mas basicamente, controla uma boa lateralização. Que é o quê? Dois toques numa região de topo, dois toques numa região de fundo. E o tempo todo que você consegue desenhar isso, você consegue traçar uma lateralização. Beleza? Quando você vai pegar uma compra numa região de suporte, o último topo tem que estar no mesmo nível ou acima dos topos anteriores. Show? Primeira anotação é essa. Coloca aqui na tela de tour, inclusive, pra facilitar pra galera. Quando você quer trabalhar com uma venda numa região de resistência, você tem que olhar o fundo anterior a esse terceiro ou quarto toque que você tá buscando pra você pegar a operação. E esse fundo tem que estar no mesmo nível dos fundos anteriores ou abaixo dos fundos anteriores. O que que não pode? Ele estar acima dos fundos anteriores. E o que que não pode quando você quer pegar uma compra numa região de suporte? O topo esteja abaixo dos topos anteriores. Beleza? Porque é tudo muito lógico. Se o preço ele tá afunilando na região que você tá querendo pegar a sua operação de retração, ele tende a romper aquilo a qualquer momento. Tanto na região de suporte quanto na região de resistência. Então esse filtro é muito importante você entender completamente ele. Bom, então show de bola. Então você já entendeu aqui que daria pra pegar tanto essa vitória daqui, só que essa daqui você não poderia. Por quê? O preço ele não subir aqui de novo pra deixar um topo no mesmo nível. Ele já buscou aqui posteriormente. Então nessa lateralização daqui, com os filtros corretos, você pegaria aqui o seu 1x0 da melhor forma. Lembrando, cara, você tem que buscar por menos operações, só que operações mais assertivas. É isso que vai te tornar um trader consistente e ter uma rentabilidade alta no final do mês. Beleza? Então tem que sair fazendo 50 operações no dia pra conseguir bater seu take. Você tem que analisar bem, ter o gatilho certo, ter o filtro certo de não entrada de entrada. E eu tenho certeza que com isso você vai aumentar e muito a sua qualidade das suas entradas e consequentemente o seu resultado. Antes de continuar aqui a explicação, se você ainda não criou sua conta na Mbinex, primeiro link da descrição. E aproveita que eles estão com 5 dólares de bônus, cara. Se você criar sua conta a partir do meu link, que é o primeiro link que tá na descrição, e efetuar o seu primeiro depósito, você vai ganhar 5 dólares. Dá mais de 25 reais aí, de forma totalmente gratuita. E você não tem que movimentar 40, 50 vezes. Você precisa apenas efetuar uma única operação, pode ser uma operação de 1 dólar, pra você conseguir sacar esse dinheiro. Porém eu recomendo você deixar esse bônus aí e seguindo as minhas dicas aqui de estratégia e gerenciamento, você vai conseguir alavancar de forma mais rápida aí a sua banca. Bom, vamos dar uma outra olhada aqui, em outra lateralização, pra vocês conseguirem cravar na mente de vocês como que você vai operar um feijão com arroz aí e conseguir ter resultado com isso. Vamos lá, vamos supor que você começou a analisar o gráfico aqui, beleza? Aí o gráfico ele tava aqui, não tava uma lateralização muito boa, até aqui até tava, né? Mas não buscou, né, essa região aqui de suporte de novo. Porém, olha só, vendo aqui rápido, dá pra ver que a gente poderia ter pego uma vitória. Porque, ó, você marcou aqui a primeira lateralização, certo? Que é o que, ó, primeiro toque, coloca aqui, editor, primeiro toque no topo, primeiro toque no fundo, segundo toque no topo, segundo toque no fundo. Dá pra esperar agora o terceiro toque no topo. Por que que você pegaria essa vitória aqui? Porque você teria pego uma venda e na Ibnex não é por taxa. Então por mais que você tivesse pego, por exemplo, vamos supor aqui, e não ficou abaixo, né, se você pegou essa venda aqui, na Ibnex o que importa é a próxima cor da vela. Então quando você entrou aqui com uma venda, a próxima vela tem que ser da cor vermelha. Então aqui é um bom exemplo que na Ibnex, cara, fica muito interessante quando você aprende a operar pra conseguir aproveitar todos os fundos positivos dela. Então aqui por que você poderia ter pego a operação? Conseguiu perceber o porquê sem eu falar? Espero que tenha conseguido, hein, porque eu já expliquei isso daqui. Mas por quê? Você olhou o último fundo. O último fundo, ele tá o quê? No mesmo nível do fundo anterior, certo? Então aqui é uma boa operação, você poderia ter entrado e já pegaria uma vitória. Bom, beleza, Macedo, já peguei aqui minha primeira vitória, e agora? Bom, aqui agora rompeu a resistência, né, ou seja, perdeu essa lateralização, e você foi lá e tá esperando o preço pra lateralizar de novo. Aí ele foi lá, continuou indo aqui, pá, pá, não tava lateralizando e você, opa, deixou um fundinho aqui, vamos marcar o fundinho. Beleza, deixou um topo aqui, vamos marcar esse topo, certo? Ó, dá até pra marcar esse topo daqui, ó, esse topinho daqui. Beleza, ficou aqui o tempo todo, dá até pra dar uma ajustada, mas aqui já dá pra ver que já aconteceu um dos toques no topo, né? Beleza, então você tá esperando mais um topo no fundo aqui, show. Segundo toque no fundo, a partir de agora você já pode operar. Bom, apareceu a primeira oportunidade aqui, olha só que exemplo bom, cara. Pra você ver como na Ibnex você fala, pô, não é por taxa, é muito difícil, pelo contrário, cara, tem seus pontos positivos. Olha só que interessante, lembrando, né, primeiro a gente pegou esse topo aqui, depois a gente marcou de novo aqui, e depois aqui. Então aqui o topo já tá de boa, o fundo, primeiro toque, segundo toque. Então a partir de agora você já pode operar. Você foi lá, o preço ele subiu aqui, você pegou sua venda, que vai ser o seu terceiro, quarto toque, de acordo com o que você analisou a região aqui de resistência. E se você tivesse pego a venda por taxa, vamos supor que você pegou aqui, né, onde você marcou sua taxa. O preço ele tinha que ficar abaixo daqui, ele não terminou abaixo, concorda? Porque essa vermelha ficou aqui, é sempre a próxima vela que você pega sua operação na Ibnex, tá? E nesse momento a gente tá analisando aqui o gráfico em M1 e com finalização em M1. Então aqui você teria tomado o loss por taxa, só que na Ibnex você pegou vitória, por quê? Quando você pega uma venda numa vela, a próxima vela tem que analisar da cor vermelha. Finalizou da cor vermelha, não importa onde você tenha clicado, você pega a vitória, beleza? Então olha só, você foi lá, pegou aqui a sua venda, beleza? Vitória, 2x0 já de acordo com a primeira entrada ali, beleza? Vamos continuar aqui agora, arrastando pro lado. Voltou aqui pro seu terceiro toque nessa região de suporte. Você teria pego a sua operação? Teria, por quê, ó? Você foi lá, pegou a sua operação aqui, vitória, 3x0. O que você analisou pra ver se você podia pegar? Primeiro, esse era o terceiro toque dessa lateralização na região de fundo, ou seja, uma região de suporte boa, show de bola. Pegou a sua compra aqui, a próxima no Termino Verde foi vitória. Segunda coisa que você analisou pra pegar essa vitória aqui, você olhou o último topo, o último topo não é esse daqui, esse topo daqui ele tá o quê? Tá até acima dos topos anteriores. Lembra que eu peguei aqui numa resistência, você pode pegar quando tá no mesmo nível, ou quando tá acima, né? Quando você vai pegar numa região de suporte em relação aos topos, beleza? Então aqui mais um exemplo claro aqui de leitura pra você conseguir aumentar e muito a sua assertividade com suporte e resistência, o feijão com arroz aí que funciona muito bem. Bom, e a gente dá a última dica aqui pra vocês, cara. Se você ainda não criou sua conta, aproveita o bônus de 5 dólares de primeiro depósito, beleza? Primeiro link da descrição. E se você seguir os 3 passos na descrição, você vai entrar na minha comunidade, comunidade Macedo, onde a galera que tá lá tá aprendendo a lucrar comigo, tem conteúdo exclusivo, tem aviso das lives, tem também sorteios de bancas semanais, então não perde tempo, já segue o passo a passo na descrição. E a última dica que eu tenho pra passar pra vocês é o quê? Além de você enxergar uma boa lateralização, que você já entendeu como você enxerga, e também você prestar atenção nos topos e fundos, você tem que prestar atenção se você tá operando em uma região principal do gráfico. Cara, não opera em região principal do gráfico. Basicamente, região principal é o quê? É quando está nas regiões mais extremas do período que você tá analisando. Então, por exemplo, nesse período aqui, eu sempre falo pra analisar pelo menos umas 3 horas aí antes. Então vamos supor que você marcou aqui o fundo mais extremo do gráfico, que é esse daqui, beleza? E esse daqui é o topo mais extremo do gráfico. Então como você vai operar em região intermediária? Qualquer região que você enxergar de lateralização, porque a gente tá aprendendo aqui de suporte e resistência da forma correta, é você trabalhar numa região que esteja entre essas duas regiões extremas. Ou seja, qualquer lateralização que eu encontrar entre essas duas linhas azuis vai tá em região intermediária. Então foca nessas 3 dicas, que eu tenho certeza que você vai aumentar muito a sua assertividade de suporte e resistência e vai ganhar dinheiro com o simples que funciona. Família, então é isso pro vídeo de hoje. Espero de verdade que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu like aqui, comenta, cara. É muito importante você comentar, porque eu gosto de ver o feedback de todo mundo. Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários pra ver o que você achou desse vídeo, o que mais você quer ver de conteúdo aqui no canal. Beleza? Obviamente também as minhas redes sociais estão todas na descrição. Meu Instagram, me segue lá, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito acompanhar meu conteúdo por lá também. Beleza? Então é isso, tamo junto. Não esquece de criar sua conta na Ebnex, mira o link na descrição, tem os 3 próximos pra entrar na minha comunidade. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!